A unidade Sentinela, aqui no município de Rolim de Moura, que era o que atendia os pacientes que, porventura, estavam contaminados com a Covid-19, foi desativado já tem alguns dias. Mediante essa situação, esse atendimento foi transferido aqui para o Centro-Norte. Hoje, a referência para a Covid-19 é a unidade aqui básica. Porém, ela não atende só pacientes com Covid-19. Também tem a questão familiar, outros atendimentos também, que é feito aqui pela unidade. Para isso, foi estabelecido um horário para que as pessoas que possam, porventura, estar contaminadas procurarem aqui a unidade de saúde. A gente vai conversar com a Vanessa Santos, que é a diretora aqui da unidade, que vai explicar um pouco mais desse horário. Vanessa, tem um horário específico para esse atendimento? Bom dia, Mário. Sim, temos um horário específico a partir das 13 horas, porque das 7 às 11 a gente atende a atenção básica. Que é a saúde da família, que é a referência aos nossos bairros, que é o Olímpico, Centenário, Centro. E aí, a tarde ficou com a parte do Covid, que é a partir das 13 horas. E aí, esse atendimento está sendo por demanda, que envolve toda a cidade de Rolim de Moura. Todos os bairros vêm para cá. Porém, esse atendimento, ele é por ordem de chegada, a gente tem o quantitativo, né? Porque cada paciente é um caso diferente. E aí, tem que ser avaliado, e a partir das 13. E aí, vai até que horas? Até as 16 horas, porque a partir desse horário, a gente tem que higienizar a unidade para começar os atendimentos no outro dia, 7 da manhã. A partir do terceiro ao sétimo dia, a gente já pede para estar procurando a UBS, para a gente estar realizando a consulta e o teste correto para o período de dias. E aí, Vanessa, pelo jeito, a gente viu que nesses últimos dias aumentou um pouco a demanda de vocês. E questão de médico, hoje vocês têm médico para atender essa demanda, porque é uma preocupação. Então, Mário, até semana passada, a gente estava só com o médico na unidade. Então, estava bem difícil para a gente, mas graças a Deus conseguimos mais um. Aí, hoje estamos com dois médicos na unidade. Não vai suprir toda a demanda, mas já vai ajudar bastante. E quando o paciente, quando a gente está lotado, e a gente não consegue dar atendimento ao paciente, a gente orienta para vir no outro dia, ou a gente encaminha para outra unidade de saúde e dar suporte para a gente, para o paciente não sair desassistido. Então, vamos lá.